Chamei, sui, sui Elas não se dão Acompanha o grave, chegou O momento de já dar a rabeta no chão Eu sei que você quer Seu olhar não esconde É agora novinha, chegou o momento E faz o teu nome, faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome O cara bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão Que isso mulher Amando no solinho Elas não se dão Acompanha o grave pra tomar no paredão Seu olhar não esconde É agora novinha, chegou o momento E faz o teu nome, faz o teu nome O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão O rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta, 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 rabeta no chão Vai te dançar Vai te dançar